Bom dia, estamos começando o programa Minha Cidade. Desde já agradecemos a sua audiência. E vamos aos destaques de hoje. Você vai saber quais as cidades paraibanas mais procuradas por turistas que vieram em busca de descanso durante o Carnaval na Paraíba. Nós vamos mostrar ainda uma exposição que reúne 28 artistas plásticos em um só local. E você vai saber também porque muitos turistas preferem se hospedar em hostels. E temos ainda o lançamento da campanha da Fraternidade 2024 em Campina Grande. Tudo isso e muito mais agora no programa Minha Cidade, que já está no ar. Muito bom dia, vou ser ligado no programa Minha Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. E nós vamos começar o programa de hoje falando da campanha da Fraternidade. Este ano o tema da campanha é Fraternidade e Amizade Social. Nós vamos ver como foi o lançamento da campanha lá em Campina Grande. O evento aconteceu na Catedral de Alcesana de Campina Grande. E o Bispo Dom do Sênio falou sobre a importância do tema e do lema que vão nortear os trabalhos da Igreja Católica durante todo o ano de 2024. Não é um tema específico como as outras. É para existir realmente o diálogo entre nós. Não obstante as diferenças, as divergências, esse diálogo deve existir. Essa é a intenção da campanha da Fraternidade deste ano. Olhando para o momento atual, então a Igreja sentiu que se faz necessário trazer esse tema para, quem sabe, amenizar um pouco e unir mais as pessoas. Porque nós estamos precisando muito disso. Não a nível de Brasil simplesmente, mas em nível mundial. Nós estamos vendo aí as guerras e tantas outras coisas que incomodam muito a humanidade. Os ganhos são enormes. É tanto que são 60 anos que a Igreja, desde quando começou, nunca deixou de realizar. De modo que, durante estes 60 anos, diversos temas foram abordados, mesmo porque, após a campanha da Fraternidade, todas as dioceses fazem um balanço e enviamos para a CNBB nacional e depois isso é fruto de estudo por parte de todo o episcopado brasileiro. De modo que tem sido sempre muito enriquecedor as campanhas, cada uma trazendo o seu tema daquele momento. Um outro ponto que a campanha da Fraternidade vai abordar é a inclusão. No livrinho que foi distribuído... A gente consegue observar a imagem em destaque da campanha, além do lema Vós sois todos, irmãos e irmãs. A busca pela unidade e pelo fortalecimento das relações humanas será, sim, pauta da campanha 2024. Através de atividades envolvidas pela equipe de campanhas. Uma delas já foi uma reunião com o Clero em Pocinhos. A equipe de campanha já apresentou essa temática para os padres e diálogos. E agora, esta equipe vai até as foranias e também paróquias para o estudo mais aprofundado dessa temática. E aí, claro, deixando as proposições e caminhamentos para viventes. Claro, além do estudo, do material, que está sendo entregue em todas as paróquias, foi confeccionado o material pelo Regional Nordeste II, Fraternidade e Amizade Social, o texto base, a Via Sacra e o Encontro em Famílias. Então, este material já foi disponibilizado para todas as paróquias. Então, através de equipe de campanhas, que é formada em nossa diocese, vai até as foranias e paróquias para uma formação e, claro, sugestões práticas. Um tema muito sugestivo da campanha da fraternidade deste ano. Vós sois todos, irmãos, que faz parte de um dos mandamentos, dos dez mandamentos, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Se cada um de nós fizéssemos o que diz esse mandamento, o mundo seria bem diferente. Não teria muita paz, não teria tanta gente em guerra, não teria tanta gente sofrendo. Parabéns aí, a Igreja Católica, por esse tema tão interessante deste ano. Fraternidade e amizade social. É disso que o planeta está precisando. Precisou sempre, mas agora, mais do que nunca, está precisando disso. O programa Minha Cidade foi conferir Minha História com as Artes, que é o tema da exposição que reúne 28 artistas plásticos na usina cultural Energiza em João Pessoa. A exposição vai até o dia 24 deste mês. Muitas cores, formas, estilos diferentes, técnicas variadas, muita criatividade e talento em um só lugar. Não é para menos. Aqui estão 70 obras de 28 artistas produzidas em fotografias, cerâmicas e telas que abrangem diversos estilos. Quem visitar a mostra vai contemplar muita criatividade e também detalhes, desde o abstracionismo ao figurativo. Com o título Minha História com as Artes, a mostra fica aberta ao público até o dia 24 deste mês de fevereiro. Cada artista também teve um resumo de sua história, publicada nesse livro, que tem o mesmo nome da mostra. A autora é a fotógrafa Ilka Cristina, uma das organizadoras da exposição, que também apresenta seu talento na mostra. Tudo começou, na verdade, quando eu fui fazer o curso de fotografia, que eu já sou diagramadora. E aí nesse curso de fotografia eu descobri além da técnica, que é a paixão pela arte. E nesse despertar, me fez tão bem, que eu procurei logo, procurei o Willian, que é um artista visual, e daí lancei a ideia para ele, para a gente reunir diversos artistas, para que pudessem passar essa mesma sensação que eu tive um dia, então que pudesse outros artistas também se juntar e fazer isso. E aí veio o Fabiano, que é um talento, se agregar ao grupo para poder a gente começar a fazer a história. E aí surgiu o projeto em si de Minha História com as Artes, que é justamente fazer com que as pessoas despertem para a arte e façam da arte aquilo para poder chegar a um estado de espírito melhor na vida, para poder passar para o outro que arte faz bem. Faz bem em qualquer momento da vida, em qualquer fase da vida, porque a vida é arte e a arte é a vida. Cada artista participa com pelo menos três obras. Eu desde criança sempre tive essa ligação com o sagrado, né? E sempre fez parte da minha vida. Então, aqui eu represento o Jesus Misericordioso, são das pinturas que eu mais faço, as pessoas me encomendam muito, inclusive pintam muito para a Consolação Misericordiosa, né? E também temos Nossa Senhora de Guadalupe. Esses estilos aqui são estilos mais clássicos, esse daqui com técnicas mistas e esse daqui pintura a óleo. Mas eu faço a releitura também de ícone bizantino, que também é sacro, né? E é um outro estilo. Eu trago aqui também essa expressão, que foi uma expressão inspirada numa fotografia, que me tocou muito, de uma criança brigando por comida no lixão. E aí ela brigava com os urubus, né? E apesar de que a foto era preto e branco, mas eu senti uma dramacidade tão grande naquela cena e aquela sensação de que a gente não faz nada por aquela situação, que aí eu trouxe essa expressão de uma maneira que eu acreditei no período ser bastante forte, né? Com pinceladas sobrepostas, lembrando também os sóis do Van Gogh, né? Então, trazendo essa expressão com óleo na base da espatulada. E aí eu trabalho com o surrealismo, com o expressionismo, o pajazismo, e são várias expressões, e trago também a minha digital. O engenheiro, professor, universitário e artista plástico, Ricardo Melo, trabalha com pintura em aquarela. Esse meu trabalho, né? Todo o que está sendo apresentado aqui são trabalhos em aquarela, né? Mas, principalmente, expressar sentimentos, momentos que a gente está vivenciando, né? Então, exemplo do trabalho que está ali em cima, sobre a paz, o Gandhi, né? A gente vivencia hoje essa necessidade de paz no mundo, um mundo que está em guerra, né? Em pleno século XXI, com tantos avanços que nós tivemos, mas ainda vivemos, vivenciamos guerra no país, né? Também o David Bowie, principalmente, aí, por eu gostar muito de vários estilos musicais, né? Então, isso aí foi o momento da morte do David Bowie, né? E também, muito no trabalho, aí, do Renato Russo, também expressando momentos da política aqui no Brasil. Então, assim, a arte, né? E o meu trabalho, eu tento expressar sentimentos esse momento que a gente está experimentando no meu dia a dia. Antônio Lene Melo, com 22 anos de experiência, explica seu trabalho abstrato. O início, né? Desse processo criativo, ele se deu de uma forma realmente, né? Mais fechada, eu diria até um pouco mais sombria, né? Que era um momento bem estressante que eu estava passando, né? De estudos, universidade, né? Aperfeiçoamento profissional e tudo mais. E aí, a paleta estava bem fechada. Quando, né? A arte cura. E você, quando começa a jogar a arte, né? Seus desejos, suas vontades e até o estresse, dilui. E aí, todo o processo criativo foi surgindo e abrindo, como você pode observar, né? As cores ficando mais leves e mais alegres. Como se fosse abrindo a cabeça para o mundo, né? Mas é bem isso mesmo. Abre sua cabeça, né? Abre os seus anseios, as suas emoções. Você vai se libertando, né? Das amarras, do estresse do dia a dia, né? Das contrações que a gente tem, né? Das privações também. Então, a arte, ela é libertadora. Diego Francelino está presente com esculturas em cerâmica. Trabalho com estrutura metálica e escultura em aço, pintura a óleo e cerâmica. E aqui você mostrou São Francisco. Francisco Machagas. Machagas, uma lâmpada, num estilo, assim, atemporal, né? E uma escultura. Um tempo que eu trabalhava no mar, eu sempre pegava, dentro de tubarão, carcaça, né? E aí, quando eu comecei a fazer cerâmica, essa é a minha primeira escultura, essa aqui. É muito antiga. Aí eu queria remeter, tu já assistiu a Odisseia, que, no caso, que eles se enroscam lá, o barco, que eles são engolidos por uma entidade no mar, pronto. Caríbedes, né? Aí pronto. E aqui é São Francisco das Chagas, porque sempre é São Francisco de Assis, com os animais, aí eu resolvi fazer o quê? Das Chagas. E a lamparina não é só de Aladim. Por quê? Até 100 anos atrás, eu uso lamparina todo dia. Eu uso minhas lamparinas. Mas até 100 anos atrás, todo mundo usava lamparina. Tem um estilo diferente, mas era lamparina. Mas é uma boa lamparina, né? Todo esse universo artístico está exposto na Galeria Alexandre Filho, na Usina Cultural Energiza, com entrada franca. Pois é, quem quiser visitar, é bacana essa exposição. Estive lá, analisei, eu gostei de arte e vi que tem tudo. Todos os estilos presentes em um mesmo local. São 70 obras em um mesmo local, 28 artistas, com estilos totalmente diferentes. Vale a pena ir lá na Usina Cultural. Não é naquele salão grande, é lá na galeriazinha, que fica atrás, já perto do estacionamento. Aquele estacionamento que dá para o outro lado, né? Já para o lado do 13 de Maio, lá do Edson Ramalho. Você vai lá, é grátis, entra, participa. Se quiser comprar alguma obra, algumas estão à venda também. Então vale a pena conferir, viu? Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.